Vamos lá. A gente presenciou nos últimos dias o que aconteceu, a catástrofe no litoral norte de São Paulo, né? A chuva foi cruel, esse litoral foi muito afetado, as enchentes causaram deslizamentos, imagens fortíssimas, muita gente viu pela internet, mesmo na televisão, e tudo isso deixou muita tristeza. Pessoas que perderam suas vidas, pessoas que ficaram sem suas casas. E uma corrente de solidariedade se formou e muito prontamente para ajudar essas famílias. As pessoas ainda perguntam onde é que eu posso mandar, eu tenho as coisas separadas. A Andressa, ela foi até o Fundo Social de São Paulo, que é um dos locais onde muitas doações foram encaminhadas. E vai contar um pouquinho para a gente sobre esse movimento de ajuda ao próximo. Se por um lado é muito triste a gente ver tudo o que aconteceu, e não só aconteceu, né? A gente está acontecendo, porque por mais que a chuva passe, a dor fica, tem um lado bonito da gente ver que o ser humano é bom. Existe amor. Né, Andressa? Fala com a gente, Andressa. Boa tarde, Cláudia. Boa tarde para você que está em casa. É, foi uma situação muito chocante, muito triste, mas o retorno, as doações, elas deram um quentinho no coração. Nós estamos aqui no Fundo Social, eu estou com a Berenice Janela, ela que é presidente, e eles já receberam mais de 400 toneladas toneladas de doações diversas, desde roupas, alimentos, água, comidas para cachorros e gatos, fraldas, muita coisa mesmo. Conta para a gente, Berenice, como que vocês se sentem com essa corrente tão bonita que se formou? A gente sempre fica surpreso com o brasileiro, né? Porque depois de toda aquela tragédia, que é fruto também de ocupações irregulares, enfim, a gente viu a manifestação de amor e de solidariedade do povo brasileiro, especialmente do povo paulista, que veio em peso aqui, no início pessoas físicas apenas, depois as empresas doando aquilo que era possível doar, e a gente viu essa solidariedade, que para nós aqui do fundo foi algo bastante emocionante. E pessoas de outros estados também enviaram, né? De outros estados, de outros municípios, enfim, mesmo agora que a gente suspendeu o recebimento das doações, continuam chegando algumas coisas ainda aqui para nós. Então a nossa palavra do fundo é de gratidão mesmo a todas as pessoas físicas e jurídicas que colaboraram. Para vocês terem ideia, aqui o depósito tem 7.500 metros e está cheio de coisa, por isso que as doações foram suspensas, porque agora eles vão organizar. Conta para a gente como que está sendo feita essa organização. Nós estamos já, desde o primeiro dia, vieram pessoas voluntárias para se somar aos funcionários aqui do Fundo Social, que primeiro nós começamos só com a nossa equipe, e aí a gente desde o começo está triando as roupas, porque a gente não quer que aconteça como aconteceu em outros episódios de enchentes, em outros estados, que as roupas acabaram se perdendo, então a gente está separando as roupas por gênero, por idade, roupas de frio, de calor, enfim, para que a gente possa ter o máximo de aproveitamento. E também as cestas básicas, a gente está montando, veio muito produto individual, então a gente está montando cestas para facilitar a entrega lá também. E para isso a gente precisa da colaboração dos voluntários, a Polícia Militar tem nos ajudado bastante aqui, com os soldados da Academia de Polícia, e a gente conta também com pessoas de fora do Estado que são voluntárias. E qualquer pessoa pode vir aqui? Qualquer pessoa pode vir aqui, se quiser aparecer, a gente está recebendo, se não, se cadastre no nosso site, a gente tem um local lá para as pessoas se cadastrarem, porque a gente espera agora, a partir dessa primeira ocorrência de 2023, a gente voltar a ter um programa de voluntariado que foi suspenso por causa da pandemia, para a gente poder, nas próximas situações, também estar mais preparado e com mais gente trabalhando. Então, quem puder doar, qualquer coisa pode doar, mas quem não puder, dá para doar o tempo, dá para doar o trabalho, que é uma mão de obra muito precisa aqui, né? É super importante, porque sem essas pessoas que estão aqui, a gente poderia correr o risco de perder os alimentos, de perder as roupas, então a gente agradece muito quem quiser ser voluntário, quem ainda quiser doar, nós temos contas correntes abertas para produtos específicos, porque a gente imagina que essa ajuda vai demorar por algum tempo, mas hoje, realmente, o que a gente necessita é de pessoas com boa vontade, venham aqui, serão bem recebidos, e a gente conta com, assim como a gente contou com a solidariedade das pessoas, até o momento, a gente conta com essas pessoas para nos ajudar a criar tudo o que a gente tem aqui ainda. Então, esse é o recado, sempre tem uma forma de ajudar e eu volto com você no estúdio. Vamos ver se eu ainda consigo falar com a Andressa? Você deve estar me ouvindo, né? Eu queria que você perguntasse para a Berenice quando que eles pretendem começar as entregas. Isso é uma coisa que tem me angustiado um pouco, eu estou vendo que tem muita gente recolhendo, no meu condomínio mesmo, a gente fez um mutirão com muitas coisas, mas eu fico pensando quando que isso tudo vai chegar até essas famílias. Então, Cláudia, as entregas, elas já estão sendo feitas. Berenice, a Cláudia perguntou quando que começam as entregas, elas já estão sendo feitas, né? Nós já tivemos, ao longo dessas duas semanas, já foram entregues mais de 200 toneladas nas cidades do litoral. O que a gente está fazendo agora, como teve muito recebimento e alguns municípios não querem mais receber, porque já estão com os galpões lotados, a gente está atendendo pedidos específicos. Às vezes, algumas cidades falam olha, acabou a água, acabou a comida, então a gente está atendendo apenas pedidos pontuais e específicos das prefeituras do litoral norte. Cláudia, aqui tem muita doação, acho que essas doações que estão aqui, elas vão servir para muito tempo ainda, né? É, a gente imagina que as pessoas ainda vão precisar durante bastante tempo, especialmente dos alimentos, da água, dos produtos de higiene pessoal, por isso que a gente está separando tudo e à medida que houver demanda, que a gente, essa demanda, ela é vista junto com os fundos sociais dos municípios e junto com a defesa civil do governo do estado. Então, todos nós estamos trabalhando juntos para identificar demandas também lá embaixo, para que a gente não mande o que não precisa, mas também que a gente não deixe faltar o que eles estejam precisando lá. É isso, Cláudia. Eu fico aqui pensando, né, gente, que por mais que tenha muita coisa, essas famílias perderam tudo. Elas perderam a casa, elas perderam o sofá, a geladeira, o fogão, elas perderam a esperança na vida, muitas vezes. Eu vi esses dias que existem alguns pontos, atendimento para a população, psicólogos que se colocaram à disposição, porque é uma dor que eu acho que a gente não consegue mensurar. Porque imagina você construir algo com sacrifício, dia após dia, e o trabalho dessa gente não é brincadeira, é de sofrimento, é de dor mesmo, e aí, de repente, você olha e perde tudo. Perde tudo. Perde pessoas e perde tudo que você tinha. Quando a gente fala assim, ah, a gente está ajudando com roupa, eu fico pensando, essa pessoa, ela não tem mais nada. Ela não tem onde lavar mais a roupa dela. A gente está ajudando com alimento, ela não tem onde guardar, ela não tem mais geladeira. É muito sério. Então, assim, a ajuda não pode parar. Eu percebi ali, nessa ação do Fundo Social, e de tantas outras que eu tenho acompanhado, que realmente tem bastante doação de roupa. A gente fica com muito receio de doar financeiramente, falando, é dinheiro, fazer um pix. Mas eu acho que a gente tem que pedir a Deus para que as pessoas encarregadas de usarem esse recurso financeiro sejam honestas. Transformem-se em pessoas mais honestas. E eu acho que talvez seja o mais importante agora. É o pix mesmo. É ajudar financeiramente. E quem puder, é uma experiência, gente, única, de amor mesmo ao próximo. Vá. Talvez você possa fazer algo de diferente para uma família. Já alguma coisa. Se cada um fosse e adotasse uma família, né? Vamos pensar nisso. É para isso que a gente está vivendo esse tempo da quaresma. Para colocar o coração em primeiro lugar. Para amar antes de qualquer coisa. Não é para ser privado disso ou daquilo sem motivo, sem propósito. O propósito é o amor. Doe de todo o seu coração sem medo. E peça a Deus para que quem for administrar a sua doação seja ou transforme-se numa pessoa mais honesta. Tá bom? Tchau. Tchau.